É isso aí, continuando o nosso quadro de entrevista aqui, estamos aqui na grande banda do Brasil e do país, que é o Holodun. Estamos aqui com o Lazinho. Lazinho, qual a expectativa do Carnaval desse ano 2016? O que você tem a dizer sobre tudo isso, sobre a grande magnitude de estar no Holodun? Olha, a expectativa é grande porque o Carnaval é um resumo do que a gente faz o ano todo, né? Viajando pelo mundo, pelo Brasil, dizendo que o Carnaval da Bahia é bom e que as pessoas venham para o Holodun curtir o Carnaval, que é um dos melhores carnavais de bloco afro que existe em Salvador e no Brasil. Então a expectativa é muito boa, a ansiedade, porque é um resumo do que a gente faz durante o ano todo. Então é uma sinopse, o Carnaval é uma sinopse do que a gente prepara nos ensaios, nas terças da bênção, nos shows que a gente faz pelo Brasil. Então a expectativa é boa, espero que a expectativa seja... O público também esteja com expectativa do que a gente pode trazer de novo, né? E eu acho que vai ser só alegria, né? Porque é o que a gente sabe fazer, é música, é o que a gente sabe fazer, é levar alegria para o povo. E a gente espera que seja uma maravilha, não só para o Holodun, mas para quem faz o Carnaval na Bahia. Com certeza, e essa banda é sem comentários de beleza, de simpatia, de amor, de dedicação e de toda essa presença forte do Holodun, que é uma coisa fantástica e que mora no coração do povo, vai ficar anos e anos infinito, porque é uma coisa assim, prazerosa de ver e de assistir. É, o tambor foi feito para muitas coisas, né? Primeiro ele foi criado para levar mensagem, depois, todo tipo de mensagem, mensagem de paz, mensagem de guerra. Os tambores do Holodun levam mensagem de paz, amor, alegria, né? E muita música, né? Então é isso que os tambores do Holodun representam, por isso que tem as cores do panafricanismo, né? Foi indo na Europa, que nós conhecemos o ANC, o Congresso Nacional Africano, lá a gente adotou essas cores, como as cores do Holodun, as cores do povo negro, não só do Brasil, mas o povo negro do mundo. E aquelas pessoas que lutam por liberdade, que as pessoas acham que as cores do panafricanismo lutam só por direitos dos negros, não lutam pelos direitos daqueles que se intitulam no meio das minorias. Maravilhoso. Lazinho, muito obrigado, foi um prazer e satisfação de estar com a gente. E sabe que a TV Lisvidio ficou honrada em recebê-lo aqui, todo esse grupo maravilhoso do Holodun. Olha, nós é que agradecemos a galera da Lisvidio, né? Meus parabéns, um bom carnaval para todos vocês. O Holodun está sempre de portas abertas para a imprensa, não só da Bahia, mas a imprensa do Brasil e do mundo. Aqui, o carnaval é um carnaval democrático. Alguns blocos, apesar de ter corda, mas a gente fala com todo mundo, não só com os que estão na corda, mas os que estão fora da corda, porque são seguidores do Holodun. Parabéns e seja bem-vindo para essa cobertura do Carnaval da Bahia e do Carnaval do Holodun. Muitíssimo obrigado. TV Lisvidio, aqui até o pensamento, pula de alegria.